o Enzo indo pra Academia Red Bull, que tem, claro, a possibilidade de assumir um assento na AlphaTauri desde que ele consiga a super licença e a importância da próxima temporada que você e o Nelsinho sempre batem na tecla que a próxima temporada é uma temporada que o Enzo tem que ir pro título pra brigar realmente pro desempenho, pra poder impressionar e ser o principal nome dessa Academia Red Bull, já que não tem tantos pilotos hoje como já teve no passado. Até interessante que você trouxe isso à tona, porque eu cruzei com ele ontem lá na pista, Deus parabéns pra ele e tudo. Daí eu olhei assim e falei assim, esquece por hora, esquece essa tal da Fórmula 1. Essa tal da Fórmula 1 não existe. Pelo amor de Deus, não me faça essa besteira. O teu foco o ano que vem chama-se Fórmula 2 e você precisa, não colocando pressão, colocando pressão, você precisa ganhar o campeonato. Se você não ganhar o campeonato, você precisa ganhar a corrida e você precisa estar sempre entre os dois, três primeiros.